Bom dia a todos e bem-vindos ao Fólio. Vamos falar nesta sessão sobre uma Europa de migrantes. Para isso temos dois autores conosco, Ilia Leonard Pfeiffer, autor holandês, que publicou este grande hotel Europa, e David Enia, autor italiano também, com esta recente publicação, Notas sobre o Naufrágio. São duas obras muito diferentes, para modo desta nossa conversa, mas que se tocam e que têm o mesmo cenário de base, digamos assim, que é Itália.